Essa maquete é a concepção de um grande sonho. Ela foi criada pelo arquiteto Márcio Guimarães, que tem projeto pioneiro de um centro cultural da Viola Caipira. A Viola já está inserida no contexto da nossa cultura brasileira. Então, se você pegar qualquer família, pelo menos há duas ou três gerações atrás, essa pessoa estava lá na roça, ela estava no campo. E a Viola foi um instrumento de integração dessas pessoas. Então, no fundo, sempre as pessoas vão acabar achando no íntimo dela algo a ver com a Viola. A ideia surgiu na época de faculdade e teve duração de dois anos e meio entre pesquisa e execução. É um complexo que abrange a parte educacional, que são aulas de Viola, tem a parte de estúdio, de rádio e de gravação também de CDs. Tem a parte de lazer, onde você tem todo um pátio, uma praça indoor bem ampla para você ter restaurante, cafeteria e lojas. E depois temos a parte externa, que são grandes espaços para manifestação cultural, como a folia de reis, temos o ponto de pouso para a chegada de comitivas. E na parte de museu, tem o Museu da Viola, o Museu Interativo, o Memorial Tchon Carreiro. Então, assim, é um complexo que abrange toda a cadeia da cultura da Viola Caipira. Segundo o arquiteto, estudos aprofundados mostraram que o lugar ideal para a construção do museu é São José do Rio Preto, no interior paulista, por ser polo da Viola Caipira. Existem outras regiões onde a Viola também é muito forte. Mas a hora que você começa a pegar todo o histórico dessa região, ela está bem no centro, mas nas principais capitais ao redor, dos estados ao redor, é onde está a parte onde a cultura é muito forte. A cultura caipira é muito viva no Brasil. E um instrumento que concretiza toda essa riqueza é a Viola, que se popularizou no país na década de 50. O objetivo de criar um local específico para ela surgiu exatamente porque a Viola é considerada uma paixão nacional. A concretização do memorial também é um sonho para quem tem a Viola como instrumento de trabalho. A dupla Divino e Donizete tem 43 anos de carreira e 32 discos gravados. Os violeiros do Brasil surgiram em São José do Rio Preto e acreditam que o Centro Cultural da Viola Caipira será importante principalmente para as novas gerações. A música sertaneja, esse estilo que o Divino Donizete canta e muitos outros estão cantando, é uma coisa que já vem de 70, 80 anos atrás. Então a gente vem assim dando uma modernizada, não saindo muito daquilo que é, né? E esse museu, ele vai trazer muita inspiração para a juventude, para os novatos que estão chegando aí e criar alguma coisa em cima também e continuar evoluindo. Eu tenho certeza que é um projeto que vai revolucionar o Brasil. Eu digo Brasil porque nós somos Brasis. Então você vai lá no Nordeste, tem o estilo de música. Se você vai no Rio Grande do Sul, tem outro estilo de música. Lá para o norte do Mato Grosso, então tem os Brasis. E isso aqui vai ser uma concentração boa demais para nós, violeiros, porque nós vamos ter o nosso cantinho. O apoio para construir o Templo Violeiro envolve também o sertanejo mais moderno. como a dupla Carreiro e Capataz, que tem conquistado os palcos de todo o país. Um projeto como esse aqui agregaria muito até as pessoas passarem a conhecer mais sobre a nossa cultura, sobre o que é verdadeiramente a música sertaneja, de como nasceu. Todos os lugares que eu e o Carreiro nós chegamos para tocar hoje, a gente vê moleque de 8, 10 anos apaixonado na viola caipira. Então, um projeto desse aqui, um centro desse aqui, vai ser muito bem aceito para propagar cada vez mais a viola caipira, porque o Brasil é caipira. O Brasil é caipira, então acho que está faltando isso aqui no Brasil. Um som que atravessa gerações. A viola é um instrumento que fomenta a riqueza de uma cultura e enobrece a alma da música. Por que a viola hoje faz tanto sucesso, principalmente entre as crianças e os jovens? Porque tinha qualidade, porque as letras, as músicas, ela tinha qualidade. E o som da viola realmente é um som muito atrativo. Basta um simples batido ali nas cordas da viola que já se vê música. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.